Fala galera de hoje aqui, beleza? Olha só o que chegou pro tio Tão vendo aí? Virar aqui pra você ver, ó Frágil, frágil Estilado pra cima O que significa, gente? Quando vem uma setinha estilado pra cima E dois frágil Significa que isso aqui é uma caixa de copo Mas não é porque é uma caixa de copo Que a gente não vai fazer um unboxing aqui no canal Tô brincando, gente A transportadora entregou Não tava em casa ali de quem recebeu Vamos abrir esse bicho? Eu mais ou menos sei o que que é Porque a pessoa que me enviou um produto aí Falou que ele ia na caixa aqui Da Tramontina É, é isso mesmo Eita, olha isso Bicho é bonito, hein? Isopor, bastante isopor Pra deixar protegidinho Isoporzinho Rapaz, ô Luiz Você falou que o bag era bonito Eu não sabia que era tão bonito não, rapaz Que isso Você é louco, irmão Olha isso aqui, moleque Nossa, cara Luiz tinha me falado que dava pra tocar ao vivo com isso Hoje é dia... Que dia do mês, Luiz? Dia 16 Dia 16 Dia 16 Chegou bem rápido, Luiz O pessoal da transportadora pediu 15 dias Isso levou nem 10 dias Pra chegar Tiago Malim Te falei, meu amigo Você ia fazer o review dele Olha que coisa mais linda Bag feito por encomenda Gente, vou explicar pra vocês o que que é isso aqui Antes do pessoal ficar jojo aí Jojo, jojo Tem até uma alcinha ali, ó Pra você levar pro culto pra carregar Pra tocar, fazer o display Gente, olha só Isso aqui, gente É uma unidade De um módulo JV 2080 Quem não manja aí Era um módulo da Roland Da época dos teclados JV Anterior A série do XP Eu tive um JV 35 Quando eu comecei a tocar Fiz um vídeo com a Music Jungle Falando disso Meu primeiro instrumento E depois eu tive um JV 90 Quando eu tava tocando profissionalmente já Toquei muitos anos Pra esse JV 90 Quando eu fui vender Pagou até a mais Pra eu manter os times que tava lá Eu sou apaixonado pela linha JV Eu não usei muito a linha XP Não, XP 80, 50 Mas a linha JV eu usei demais E esse cérebro aqui Ele vem com Todos os times da linha JV E anteriores Tem times do D50 aqui Enfim Os times clássicos da Roland Linha JV 1000 JV 90 JV 80 E eu sou apaixonado E o Luiz Dantas Nosso inscrito do canal Aluno aí E um baita músico também Lá da orquestra do Sesc Natal Ele me vendeu essa unidade de rack Eu tava numa live um dia E ele falou Tô vendendo Eu tava vendo 20 e 80 Eu falei Eu vou conversar E o Luiz É uma gracinha Um amor de pessoa Ele me mandou essa unidade Já com esse case personalizado E vai ser pra mim barato Ter esses times de novo a mão Sabe Esses dias eu fiz um review Domingo eu fiz um review Do Judo DS Do nosso querido Pedro Rosa Um Judo DS 78 E cara Cada timbre de JV Que eu encontrei ali Na hora eu pensei Meu módulo tá chegando Meu módulo tá chegando Que é esse pinho elétrico E esse módulo tá uma coisa Muito interessante gente Que às vezes você não encontra Em outros módulos Ele é multitimbral Ele combina timbres Entendeu Não é só os timbres Do teclado que ele tem Ele vem com a possibilidade De você combinar vários timbres E de montar performance Logo eu vou fazer um review dele E eu vou mostrar pra vocês Tudo bonitinho Prometi pro Thiago Marlin também Que vou deixar ele fazer um review Que o Thiago mande Do Spiral X Então é isso aí Mais um Brinquedo pro tio Mais um membro da família Vejo vocês num próximo unboxing Deus que já Espero que esteja muito Sobre 2019 Fiquem com Deus Boa música Uh